O Hotel Casa Blanca concede condições especiais aos corretores de imóveis. Confira! O hotel oferece aos inscritos e dependentes 5% de desconto na alta temporada e 10% na baixa temporada, exceto em feriados. Para mais informações, acesse hotelcasablanca.com.br e crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Cultura e Lazer, na cidade de Água de Lindóia. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.